o nosso mini hambúrguer vou estar usando um quilo de farinha de trigo um pacote de fermento biológico para pão uma colher de sal 3 colher de açúcar 100 ml de óleo 3 ovos 500 ml de leite morno aqui no leite morno vou estar colocando as três colheres de açúcar vou estar colocando o pacote de fermento biológico para pão e duas colheres de farinha de trigo o açúcar para ativar o fermento aqui no leite morno eu vou estar mexendo todo esse fermento até dissolver por completo já misturei o fermento com o leite agora eu vou estar colocando ele aqui na travessa e vou estar colocando os demais ingredientes e aqui eu vou estar colocando os ovos vou estar colocando o óleo não para de mexer o sal vai colocando com uma mão e continuando mexendo com a outra e eu já coloquei todos os ingredientes vou estar colocando a farinha de trigo aos poucos vai mexendo com a mão vai jogando a farinha de trigo aos poucos e continue mexendo o que não dá para mexer mais que a massa começar a pesar comece a sovar com as mãos e você vai sovando com as mãos e jogando a farinha de trigo aos poucos eu vou transferir a massa para minha bancada higienizada e vou continuar sovando a massa aqui eu vou sovar a massa até ela não pedir mais farinha de trigo e desagrudar das mãos e mostro o ponto para vocês esse é o ponto certinho da massa ela já não está mais a grudando nas mãos olha esse é o resultado maravilhoso e bem sovado aqui vou levar para crescer e eu vou estar levando a massa para crescer nessa travessa vou estar tampando a travessa e vou levar para crescer por 30 minutos e volto com vocês a massa já cresceu por 30 minutos e olha chegou a grudar na tampa de tanto que cresceu agora devagar eu vou estar tirando ela aqui você pode estar tirando ela da travessa não se importa que ela abaixar o volume é porque estoura as bolhas de ar mas ela vai crescer do mesmo jeito aqui agora vou estar modelando os mini hambúrguer e agora vou estar modelando os mini hambúrguer eu venho com a espátula e vou estar cortando os pedaços que eu vou estar usando aqui com o rolo eu vou estar abrindo a massa aos poucos vai pegando os pedaços aos poucos tá pedaço pequeno e vai abrindo aos poucos olha eu tirei um pedaço e aqui eu vou estar abrindo vou mostrar a espessura para vocês com esse cortador esse cortador você acha em loja em tudo quanto é tipo de loja de doce pra festa e tem vários tamanhos eu vou estar usando esse tamanho aqui ó mais pequeno que é para o mini hambúrguer tá pra mim tá cortando o as rodinhas para os minis hambúrguer e eu tiro o excesso da massa e deixo só as rodinhas que eu separei aqui eu tenho os minis hambúrguer mi você não vai ensinar a fazer no canal já tem no canal ensinei a fazer esses minis hambúrguer exclusivo esses é defumado eu ensinei a fazer no canal vou deixar na descrição do vídeo a receita passo a passo desses minis hambúrguer defumado porque já tem a receita no canal aqui eu venho com um mini hambúrguer de carne no meio da massa que eu cortei as rodinhas aqui eu venho com um pedacinho de queijo mussarela e presunto também que eu separei para estar colocando como recheio dos minis hambúrguer para festa e orégano que eu vou estar montando mini hambúrguer coloco um pedacinho de queijo o presunto e um pouquinho de orégano porque que eu não indico colocar tomate porque se é uma festa nem todas as crianças gosta de tomate e cebola então você pode colocar só o hambúrguer o presunto e o queijo e orégano aqui eu fecho igual uma trouxinha ó e aqui em cima eu dou uma leve modelada viu vou estar fazendo mais um para o nosso vídeo não ficar muito longo eu coloco o hambúrguer no meio da massa em cima do hambúrguer eu vou estar colocando uma fatia de queijo mussarela uma fatia de presunto e um pouquinho de orégano aí eu a junto uma ponta na outra ó e vou fazendo uma trouxinha no fundo do hambúrguer ele vai ficando todo arredondado perfeito olha aqui ó todas as pontinha tá vendo aqui se aperta pra não abrir aí você pode já levar na assadeira aqui eu vou estar modelando mais um mini hambúrguer pra vocês verem ó coloca o pedaço de hambúrguer no meio coloca orégano coloca uma fatia de presunto e queijo fecha todas as portinhas igual uma trouxinha no fundo e e modela com as mãos pra ficar redondinho aperta no fundo para não abrir vou tá fazendo aqui vocês vão vendo aí aqui eu vou tá colocando numa assadeira untada com desmoldante um hambúrguer do lado do outro mini hambúrguer renderam duas assadeira e eu vou tá levando para crescer por mais dez minutinhos tá eu vou tá cobrindo aqui com pano e levando para crescer por mais dez minutos deixei os mini hambúrguer crescer por dez minutinhos aqui agora eu vou estar passando por cima uma gema e duas colheres de leite sim essa misturinha que eu tô passando com o pincel por cima por cima dos mini hambúrguer é uma gema e duas colheres de leite e rendeu duas assadeira de mini hambúrguer eu tô passando nessa uma pro vídeo não ficar muito longo agora que por cima eu já passei a gema de ovo eu vou tá jogando aqui girgelinho branco sim eu vou tá jogando em cima do zamburguinho antes de assar o girgelinho branco em todos os hambúrguer terminei de jogar o girgelinho em todas as assadeiras de mini hambúrguer vou tá levando no forno em 180 grau por 30 minutos e volto com vocês mini hambúrguer já assou olha eu te deixei por 30 minutos no forno eu vou tá desenformando eles para mostrar melhor para vocês desenformar os mini hambúrguer olha o tanto que renderam renderam 45 unidades de mini hambúrguer e eu vou mostrar para vocês a textura da massa desse mini hambúrguer a maciez olha como que ficou perfeito os mini hambúrguer eram todos macio olha a perfeição desses mini hambúrguer olha e assou no ponto certo hum que delícia eu não ia deixar de experimentar um para vocês ver o queijo derretendo por dentro esse hambúrguer esse hambúrguer esse hambúrguer já tem no canal vou deixar na descrição do vídeo eu ensinei a fazer os mini hambúrguer esses mini hambúrguer você pode fazer para festa olha a maciez dessa massa mas porém ela fica fininha porque abre bem na espessura certa olha olha a delicadez dessa massa perfeito olha a maciez o queijo derretendo por dentro não deixa de fazer essa receita maravilhosa sem contar que rende bastante para o teu face venda para você pegar encomenda para festa o hambúrguer que vai dentro já tem no canal vou deixar a receita passo a passo na descrição desse vídeo ele assou na textura certinha tipo não queimou no fundo eu deixei só por 30 minutos no forno em 180 graus eu sou a michelle do canal filadélfia doce e salgado vou deixando essa receita com muito carinho me siga no meu instagram michelle filadélfia vou deixando meu beijo meu carinho se inscreva no canal ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificações dos meus próximos vídeos para que o youtube te notifique dos meus próximos vídeos estou ficando por aqui vou deixando uma mensagem da santa escritura sagrada de deus entregue suas preocupações ao senhor e ele o susterá jamais permitirá que o justo venha a cair salmo 55 22 e aí o o como e e e